Beleza pessoal, então vamos lá, nós estamos aqui com a árvore que vai servir de exemplo para você estar fazendo a sua enxertia e o que acontece, essa árvore aqui ela não produz frutos, apesar dela ser bastante grossa ela não produz frutos e nós vamos estar fazendo a enxertia nela para ela começar a produzir, então eu tirei aqui uma brotação do jambo branco, esse jambo aqui é muito saboroso, ele possui bastante líquido, eu gosto muito desse jambo, o jambo que eu mais gosto é aquele roxo vermelho, mas eu gosto também muito desse, ele é muito saboroso, então veja bem, nós estamos com a brotação, o que é que você vai fazer agora, você vai estar fazendo uma poda, então veja bem, cortei aqui embaixo, tudinho certo, você vai estar fazendo um corte aqui, as folhas você vai ter que fazer uma poda, em todas, para observar, o que é que você vai fazer, você vai precisar de uma faca ou você pode fazer com o próprio alicate, então vou tentar fazer aqui com o alicate, você vai estar fazendo a marcação aqui, pronto, em seguida o que é que você vai fazer, você vai furar a casca, agora sim, agora sim, agora sim, agora foi, vamos pegar a brotação, vamos ver aqui tudinho, pronto, pronto, como é que nós podemos fazer para insolar essa área, você vai estar utilizando uma fita adesiva, vamos pegar a tesoura aqui, você tem que isolar bem a área, para funcionar, por cima agora, pronto, depois feito esse procedimento aí pessoal, é só você aguardar, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido claro, eu dei um exemplo, você pode melhorar aí, esse contexto, e é isso aí, vou estar deixando alguns links na descrição, para você que quer levar esse projeto mais adiante, e é isso aí, se você puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e tchau tchau, pessoal, pessoal, Passando aqui gente, Passando aqui gente,